Olá, amigos do canal João Maza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Maza. Para tanto, nós vamos utilizar a Folha de São Paulo dessa terça-feira, 4 de janeiro de 2022, onde no terceiro caderno, famoso Caderno Ilustrada, nós vamos trazer a reportagem da Camila Fresca, O Último Refúgio. Vejam que belíssima foto de uma das ilhas do extremo norte do mundo, Svalbard. Olhem o céu com uma aurora boreal extraordinária. O título da foto Paisagem de Svalbard, no círculo polar ártico que abriga o Global Music Volt. É possível armazenar toda a música do mundo de forma permanente, a salvo de catástrofes naturais ou de desastres causados pelo homem? Segundo o australiano Luke Jenkinson, a resposta é sim. Radicado em Oslo, a capital da Noruega, ele é o idealizador do Global Music Volt, ou cofre da música global, que está prestes a iniciar suas atividades numa das zonas mais remotas do mundo, o arquipélago de Svalbard. O conjunto de ilhas no círculo polar ártico, pertencente à Noruega, é uma zona desmilitarizada, situada num dos pontos extremos da Terra. Com menos de 3 mil habitantes, o arquipélago é o último território habitado no norte do planeta. Svalbard passa cerca de 3 meses numa noite permanente e outros 5 sobre o fenômeno conhecido como o sol da meia-noite, com a luz brilhando 24 horas por dia. Temperatura varia entre 18 graus negativos e no auge do verão chega a 5 graus. Cercadas por geleiras e com quase nenhuma vegetação, essas ilhas do oceano ártico tem boa parte do seu território permanentemente congelado. Tais condições de isolamento, frio e proteção fizeram com que Svalbard fosse escolhido em 2008 para sediar o Global City Vault ou Cofre Global de Sementes, estação de armazenamento de sementes de todo o mundo, construída para resistir ao teste do tempo. O último refúgio Nesse mesmo espírito foi criado em 2017 o Arquivo Mundial do Ártico, cuja coleção reúne cópias e dados digitais de tesouros culturais como manuscritos da Biblioteca do Vaticano, quadros de Rembrandt ou ainda descobertas científicas. É a este projeto que o Global Music Vault ou GMV se somará. Eu cresci indo a festivais e ouvindo também a música dos aborígenes, que na Austrália é conhecida e acessível contra Jenkinson. Essas memórias somadas às experiências recentes no Museu Nacional da Noruega e uma breve passagem como gerente de parcerias globais de Alan Walk, um dos principais DJs da atualidade, foram inspiração para o Global Music Vault. É, portanto, uma iniciativa privada tocada por empresa, a Ehlers Managing Group. Além do Arctic World Archive, ao qual o GMV se integrará, o projeto tem como parceiros o Conselho Internacional de Música da Unesco e a Innovation Norway, um braço do governo norueguês voltado para a inovação e para o desenvolvimento de empresas locais que financia parte do empreendimento. O espaço físico ainda está passando por definições, mas Jenkinson afirma que será uma usina ecológica neutra para o clima. Dadas as características locais, praticamente não é necessário regular a temperatura e a umidade da estrutura. Estamos até explorando a ideia de uma abóboda submarina. A grande novidade do Global Music Vault, no entanto, está na forma de armazenamento. Utilizaremos uma tecnologia nova, muito mais duradoura e com capacidade de armazenamento ao menos dez vezes maior do que conhecemos. Feita de um material que não pode ser destruído, afirma Jenkinson, acrescentando que os detalhes devem ser anunciados no próximo mês. Mas e se as mudanças climáticas, como o aquecimento global e a elevação dos oceanos mudarem significativamente as condições naturais de Svalbard? Tal possibilidade foi levada em conta e as cápsulas nas quais os arquivos serão guardados não podem ser danificadas pela água. Por tudo isso, ele diz que a música que for armazenada no Global Music Vault estará acessível por pelo menos mil anos. Tal inovação não apenas poderia ser usado no cofre de Svalbard como influenciar os rumos da indústria musical. O streaming consome muita energia. Além disso, cada cinco anos é necessário migrar os arquivos para novos servidores. Um processo em que muitas vezes dados são perdidos, ele diz. Segundo Jenkinson, a ideia é preservar cópias digitais de qualidade master em cápsulas que não exigirão tais migrações. Essa nova tecnologia tem potencial para limpar a indústria da música, tornar tudo muito mais sustentável, poderemos substituir o sistema da nuvem. O projeto trabalha com equipe reduzida e uma rede de contatos global. Seu fundador diz que a primeira fase de armazenamento dará prioridade à música tradicional. Na Austrália, a música aborígena é conhecida, mas no Afeganistão, por exemplo, a música tradicional não é acessível ou celebrada. Temos que ter certeza que ela não será esquecida e que as pessoas terão acesso. Os arquivos de música serão complementados com imagens 3D de instrumentos, textos e vídeos. Dada a capacidade e longevidade de armazenamento, a ambição do projeto é ter toda a música do mundo guardada por pelo menos mil anos. Será um lugar para todos os tipos de música. Não devemos ser seletivos. Para reunir a música tradicional, o GMV contará com a coordenação do Conselho Internacional de Música para que contribuições venham de todas as regiões e países. Queremos garantir que nada seja deixado para trás de Jameson. Por sua vez, a música produzida pela indústria cultural ajudará a manter a iniciativa, já que está previsto uma cobrança pelo depósito dessas gravações. Logo que anunciar os detalhes da nova tecnologia, o projeto lançará uma campanha para encorajar que os primeiros depósitos de música tradicional sejam feitos. Jenkinson espera que no futuro haja cofres de música em outras partes do planeta. Mas garante que se houver uma catástrofe, os seres que encontrarem as cápsulas terão como acessar o material. Ele diz não crer que a humanidade vá propriamente acabar, embora ache que a vida na Terra será totalmente diferente. Nesse caso, mais do que transmitir o patrimônio musical da humanidade para as próximas gerações, o Global Music Vault quer garantir que a música que conhecemos hoje nunca seja esquecida, permanecendo relevante. Para finalizar, outra belíssima foto de Svalbard com uma aurora boreal espetacular paisagem de Svalbard, o Ártico que abriga o Global Music Vault. Portanto, é o homem tentando preservar as suas memórias, o que eu particularmente, o jornal do Maza particularmente, acho um fato relevante, extraordinário, porque já que temos a tecnologia para poder registrar, estamos criando as futuras gerações, terão menos dificuldades para pesquisar e historicizar este período. Um grande abraço, eu espero vê-los oportunamente em uma nova edição do seu Jornal do Maza. Tchau, pessoal. Até lá. Tchau. Tchau.